Uma vida Uma vida não é nada Se não tem nenhum amor Um sorriso não é um riso Um sorriso não é preciso Se não tem amor Uma casa é tão fria Apenas, apenas uma moradia Sem amor Eu persigo meu destino Meu futuro inseguro Levando sempre, sempre A minha dor Não descanso Não Eu não desisto Eu insisto Eu insisto procurando amor Alegria 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 É manhã De um novo dia Alegria 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 É manhã De um novo dia Alegria 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 É manhã De um novo dia Alegria A alegria 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 É manhã De um novo dia Alegria Alegria É manhã De um novo dia Alegria 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 Obrigado.